Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a esse momento sagrado. É o momento de começarmos o dia dizendo Bom dia, Nossa Senhora! Hoje é sábado, o final de semana já começou, só que a gente quer um final de semana abençoado, não é verdade? E por isso, nós vamos pedir no programa de hoje que a Santíssima Virgem Maria, que é a Mãe de Jesus, mas também a Nossa Mãe, desate os nós que existem na nossa vida. Já está pronto para começar? Compartilhe esse vídeo, por favor, com seus familiares, com seus amigos e juntos nós damos início assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente agora ao Senhor qual é a sua intenção para este dia. Para quem você quer rezar? Qual é a sua intenção de hoje? Deus te escuta? Converse com Ele. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor em santidade e injustiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós, para brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Salmo 90 é um Salmo de oração, de proteção, de confiança. Nós faremos agora a leitura orante deste Salmo. Acompanhem comigo. Salmo 90 Sob a proteção do Altíssimo Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões. Lucas 10, 19 Antífona Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo E vive à sombra do Senhor Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas defender-te Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio-dia Podem cair muitos milhares a teu lado Podem cair até dez mil à tua direita Nenhum mal há de chegar perto de ti Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores Pois fizeste do Senhor teu refúgio E no Altíssimo encontraste o teu abrigo Nenhum mal há de chegar perto de ti Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos Para em todos os caminhos te guardarem Haverão de te levar em suas mãos Para o teu pé não se ferir na alguma pedra Passarás por sobre cobras e serpentes Pisarás sobre leões e outras feras Porque a mim se confiou hei de livrá-lo E protegê-lo pois meu nome ele conhece Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo E a seu lado eu estarei em suas dores Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos E vou mostrar-lhe minha graça e salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Vamos então rezar a nossa dezena Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por nós Consagrando este dia na presença de Jesus, da Santíssima Virgem Maria Rezando por cada pessoa que está atrás de cada janelinha Cada pessoa que está atrás desse celular ou computador Que está rezando comigo Vamos então oferecer essas três Ave Marias Suplicando a Nossa Senhora que interceda Para que não caiamos em pecado penial Nem em pecado mortal E interceda por nós, a nosso favor No momento do encontro com o justo juiz Que é nosso Senhor Jesus Cristo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua esposa entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua esposa entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua esposa entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A voz, ó Deus, louvamos A voz, Senhor, cantamos A voz, eterno Pai, adora toda a terra A voz, cantam os anjos, os céus e seus poderes Sois santo, santo, santo Senhor Deus do Universo Proclamam os céus e terra A vossa imensa glória A voz celebra o coro glorioso dos apóstolos Vos louva dos profetas A nobre multidão E o luminoso exército Dos vossos santos mártires A voz por toda a terra Proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente De imensa majestade E adora juntamente o vosso Filho Único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo, Rei da Glória Do Pai Eterno Filho Nascestes numa virgem Afim de nos salvar Sofrendo vós a morte Da morte triunfastes Abrindo aos que têm fé Dos céus o Reino Eterno Sentastes à direita De Deus Do Pai na Glória Nós cremos que de novo Vireis como juiz Portanto, vos pedimos Salvai os vossos servos Que vós, Senhor, remistes Com sangue precioso Fazei-nos ser contados Senhor, vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Salvai o vosso povo Senhor abençoai-o Rejei-nos e guardai-nos Até a vida eterna Senhor, em cada dia Fieis vos bendizemos Louvamos vosso nome Agora e pelos séculos Dignai-vos neste dia Guardar-nos do pecado Senhor, tem de piedade De nós que a vós clamamos Que desça sobre nós Senhor, a vossa graça Porque em vós pusemos A nossa confiança Fazei que eu para sempre Não seja envergonhado Em vós, Senhor, confio Sois vós minha esperança E na presença de vocês De Jesus De Nossa Senhora Vamos pedir que o Senhor Conceda-nos a sua bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Desça sobre você A sua família As pessoas que você ama Tudo que você agora Apresenta ao Senhor A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Se Deus quiser Estaremos juntos Aqui no canal Padre Lúcio Sesquim Amanhã Então já se inscreva aqui Deixe o seu like Comente à vontade Colocando a sua intenção Para que amanhã Também digamos juntos Bom dia Nossa Senhora Amém Amém